Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Porque os exteriores estamos aqui fechados, tentar ajudar os outros e também nos tentar ajudar a nós próprios, encontrando a nossa família, a família dos gatinhos, nesta grande e muito bonita jornada e o jogo tem sido fantástico do início ao fim, do início até a parte onde estou. Isto é muito longe, e começamos aqui já com um puzzle, ah ok, não sabia que dava para subir aqui, pronto, supor que é para ir por aqui, é isso, é isso. Ai, que sono? Que sono? Vou tentar por aqui. Acho que é isto mesmo. Ok. Ok. Aqui nada. Também ao mesmo tempo tento encontrar memórias. Mas a meio-dia estão muito escondidas. Estava aqui tentando ver se conseguia subir para a câmara, mas não dá. Para destruir, não dá. Ah, não dá. Ah, Jesus. Está aqui a cena. Está ali aquele drone, como é que eu vou fazer? Passar por baixo. Ai, Jesus. Está aqui um robo. Ah, interessante. Está aqui um robo. Ah, interessante. Ok. Conseguiram estar aqui atrás do coisa, não dá para subir aqui em cima dos robôs, não. Subir aqui e aqui. Estou aqui. Hum, estou aqui. Clementine. Ok. Então. Aqui não dá. Tem uma espécie de vidro. Aqui. Só aqui explorar muito rapidamente. Sem nada. Chaves. Chaves. Estou a suspeitar de tão fácil que está a ser. Não sei se vai acontecer alguma coisa. Aqui nada, não. Acho que é por aqui. Não. Aqui não dá. Eu acho que agora vamos ter que voltar para trás. Ou então ele vai abrir. Ah, ele vai abrir. Ok, boa. Muito silêncio. Demasiado silêncio. A chave que nós temos é a chave mestra. Ok. Então temos... Ok. 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 Tchau, tchau. Escondo. Cuidado. Estou aqui a confirmar se não há nada. Tchau. 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 Acho que aqui não dá para fazer nada. Aqui só a caixa. Tchau. 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 Ok, ninguém me viu, está tudo bem, agora já percebo o objectivo aqui das caixas. Isso é complicado. Ai que sorte, ai que sorte, jeez, que sorte, que sorte a sério, milagre agora, milagre, milagre. B12 está de volta. B12 está de volta que vai sair, mas o que vai acontecer é bom, mas o que vai acontecer é bom. Eu vou usar aquela cenoura. Olha, foi sem querer. Só que era porque sim. Afinal... Eu vou usar aquela cena para partir a coisa. Partiu ali a cena de cima. Ah, ok. Sobe. Isso. Muito obrigado. Cuidado. Mamma mia. Ok. Estou aqui a sentinela. Mas não sei para onde é que é para ir. O que é que se pode ser castro? Ok. Ok. Aqui nada. Nada, nada, nada. Ok. Tchau. Vou embora. Vamos lá. Ok. Ok. O que é que eu posso fazer aqui? Ah, pera, 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 pera. Já acho que eu percebi. Pronto. Pronto. Fica ali fechado. Já ninguém me chateia. Já não tem salvação estes. Já não tem salvação estes. Pagaram-me tudo. 758 de escravidão. É muito grave. A janela me hatteste. Existe? 1 Luka Agora játypeica. Esse preferável é que nós não tristes. 2 or worldly trabalados horas em dia. Numae issia de respiroção e não. O que é que ela a gente não desenvolve. Acho que ficou lá dentro. A rasquinha mas ficou. Este não tem interação. Looping. Estou a ver que é por aqui. De alguma forma será. Pronto. Nem precisas me dizer nada. Está muito alto. Não consigo. Não. 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 Deu boa sensação que ele nos ia abandonar. Não. enzie. Não. Deu boa passadaọ¨. Não. 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 Deu boa passada. Est since majority in prison. Deu boa passada. Não. Sacrificoso Clementine. Triste. Estou triste, vamos ouvir musica. Isso nem funciona. Isto basicamente é a mesma cena de voltar para trás. Foi onde eu comecei o episodio 3 ou 2. Foi onde comecei o episodio 3. Que cena. E definitivamente... Ah não, no final é só que ele não está a deixar ir. Vamos lá, vamos lá. Um segundo. Bom dia. Viva! 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 Rapparar o metro. Onde é que se arrapar o metro? Não havia mesmo nada para interagir. Se calhar é mesmo lá em baixo um dos estaveiros, é isso, seguir este cabo ou assim. Aqui, há a tal bateria, pois é, eu me tinha esquecido. Vou usar a chave do metro e está feito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Sala de controlo. Hello. Como posso ajudar? Deixa eu ver se não há nada do outro lado. Nope. Ok. Tanto silêncio. Cidade morada 99. Ok. Ok. Oi. Oi. Espera aí. Wow. E aí, aquela cena, isto é cidade, isto é cúpula gigante. E os muros, e eles estão todos fechados aqui. A cena cheia de prédios por todo lado. Olha ali onde eu estive no início. Depois aqui, depois ali. E agora estamos aqui na... Basicamente na sala de control, mas que controla a cena toda mesmo. Ok. Tenho que falar com o engenheiro. E resolver o problema. E passar por aquela porta. Pronto, então significa que a partir daqui eu posso abrir tudo. E tentar fazer com que toda a gente possa ir para o exterior. Terra natal é o quê? Ah, tarefa atual. Foi tão rápido que eu li terra natal. E aí... Muito bem. Ainda não tem interação para ali. Trabalharmos juntos. Isso. Até não há não dar interação para mim. Não percebi. Não está a dar. Será? Não está a dar para interagir. O que é que eu tenho de fazer? O que é que eu tenho de fazer? O que é que eu tenho de fazer? Está a dar para interagir? Não tem que ver. Não está a dar para interagir. Não tem que ver. Não tem que ver. Não tem que ver. Estão bons demais. Pecadinho de picuinhas. Pecadinho de picuinhas. Ah, pera. Ah, ok, isso não dá. Ok. Ah, enfim não dá. As memórias da humanidade e das pessoas que amei. Ok. Está aqui a cena para espacionar. Que provavelmente não vai funcionar logo. Porque nada funciona aqui logo. Oh. Não pode. Ah, claro. Tenho que seguir então aqui estas coisas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, ok, ok, ok. Estão aqui uma ordem de ligado e desligado. Só tenho que perceber aqui. Um, dois, três, quatro, quatro. Ah, dois, três. Uh, dois, três. Um, dois oito. Um, dois, três... Um, dois, três... Descobri o padrão de o que é que está desligado, o que é que não está desligado. Calhar é tudo ligado, sei lá. . Era só isso? Ae, que estupidez? Tentar aqui uma cena super puzzle, e afinal... É só ligar as cenas. E tu destróis algumas coisas? O que é que eu destruo? O que é que eu vou destruir? Não percebi. É só algumas coisas. Posso destruir aqui as canecas? É só algumas coisas. Posso destruir aqui as canecas? Tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é isso? dealing a��** EIESS SANTUS EU ja sabia Clementine agora roubou Então o gajo vai ficar sozinho outra vez? Ai que triste Que triste Que triste É isto Está a abrir? Está a abrir Solo Luz solar Lá foram os bichinhos Já meu amigo Conseguimos Já mantém-te sobreviveu Ele nem quis saber só quis ficar ao pé do robô amigo Que triste Aquele sabor agri-doce Aquele sabor agri-doce Já nem dá para agarrá-lo Só dá para dormir com ele Triste Muito triste pelo robô Mas pronto A luz entrou Já dá para ver então Melhor onde é que eles estavam Ainda está a abrir aliás Está a abrir aliás Não consegui encontrar as memórias todas dele Não consegui encontrar as memórias todas dele Muito triste também Muito triste também Nem reação tem Nem reação tem Nem reação E voltamos então a sair da cúpula. Estamos aqui na natureza de volta. Agora está a tentar cheirar os amigos, a família. E aí, não vai aparecer eles a encontrarem-se. Oi? E acabou. Não mostro eles a encontrarem-se. Como assim? Frustrado. Queria muito rever eles todos juntos outra vez, no início da parte 1. Mas olhem, foi mesmo um jogo muito fixe. Foi brutal, curti bué. Muito melhor do que eu pensava. Talvez não vá concorrer para o jogo do ano, mas... Mas o jogo é fenomenal. Muito diferente do todo. Um conceito completamente novo. E a engraçada é que não vimos um único ser humano no jogo. E por isso, se calhar, foi mesmo uma sensação de algo novo. E diferente. Curtiu, espero que tenham gostado também pessoal. Foi um prazer aqui fazer o gameplay de Stray com vocês. Se inscrevam no canal. E comentem aquilo que acharem. Caso já tenham jogado o jogo. Falem sobre... Ou falem sobre isso. Encontramos-nos por aí. Grande abraço. Fui e tchau.